E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, temos mais um vídeo do Dude Perfect aqui, um especial com truques incríveis de boliche. Antes de eu dar play aqui, eu só quero avisar que primeiro as minhas redes sociais estão aqui, se você quiser me seguir eu agradeço muito, tá? E segundo, o Dude Perfect libera o Reacts, mas às vezes o YouTube, pelo filtro automático deles, acaba bloqueando os vídeos então eu tô tendo que inverter a tela e provavelmente vou ter que tirar o áudio original pra não tomar bloqueio também, por causa da música que nunca é uma música livre de copyright então só pra não correr o risco de dar merda, eu vou tirar o áudio original ou botar alguma música diferente de fundo mas sem mais enrolas, vamos ver, esses caras são geniais, em um, dois, três Eita! Mano, essa intro do Dude Perfect é maravilhosa, velho Isso é perfeito, meu Deus Não Eu não teria coragem nem a pau, velho Eu jamais... Nossa Caralho 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 O que é isso? É porque o cara é australiano, então eles ficam comparando, tipo, o inglês dos Estados Unidos com o inglês da Austrália. Beleza. Ah, tem que conectar, beleza, fazer, tipo, linhas. Sim. Isso, esse foi genial. Não, não, não. Caralho, mano. Ah, e essa é difícil, mano. Essa é difícil. Eu não teria coragem de dirigir esse carrinho nem fudendo, velho. Nem fudendo que eu dirijo esse carrinho. Ah, cancelou já. Ah, tem que conectar. Tem que. Ah, ah. Ah, ah ah. Ah, ah ah. Ah ah ah. Ah, ah ah ah. E muito bonito. O que? Não. Eu acho que isso foi montagem. Não, velho. Montagem. Não tem lógico que isso foi montagem. Isso foi montagem, certeza. Nossa senhora. Ele falou que são 120 pinos. É porque no total dos jogos tem que derrubar 120 pinos. Só que ele derrubou tudo de uma vez. Onde é que tá essa porra? Nossa, do outro lado, mano. Boa, 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 boa. Boa, moleque. Ele, caralho. Mano, ele manja. Ele manja a ideia de fazer esses truques. Caralho. Boa, boa. OUH! 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 Mano, pra até... A merda desse cara é bizarra, mano. A merda do Jason Bell. OUH! WTF? Não, não. Não. Não, você não vai conseguir. Não. Não, não, mano. E vai chegar? E vai chegar essa porra? Eu não tô nem vendo os pinos, velho. Ah, agora eu tô vendo. Eu não conseguia nem ver os pinos, mano. Eu amo o The Perfect, cara. Eu conheci o The Perfect graças a vocês pela sugestão do... Bora Bora Flip Challenge, tipo, desafio de virar garrafa e tal, que viralizou pra caralho. Então, depois que eu vi aquele vídeo, eu fiquei viciado. Me inscrevi no canal, assisti todos os vídeos antigos. Eles têm alguns vídeos até de desafio com futebol com os jogadores do Arsenal, do Chelsea. Tipo, isso é sensacional. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. E, mano, cada vídeo que eles lançam, eles... Mano, tipo... É uma parada mais bizarra que a outra, mais impressionante que a outra, mano. Pelo amor de Deus, tem um... Tem uns truques. Tipo, aquele tá do Double Flying Eagle, que tipo... O cara bateu ali na bola e tipo, fez os dois pinos voarem pra... Derrubado das outras... Das outras lanes ali, das outras pistas, velho. Como? Como... Como é que esse Jason Belmonte, ele tem essa mira tão bizarra desse jeito, mano? Eu não consigo entender como um ser humano consegue ser tão preciso assim na vida. E honestamente, teve alguns trechos aí que, pra mim, tipo, foi muita... Tipo, muita montagem mesmo, tá? Tem... Nossa, velho. Teve dois momentos do vídeo que, velho, foi a edição. Certeza absoluta. Que, tipo... Dá pra ver até no... Na remontagem dos pinos. Que, tipo... Um vai lá, derruba. Aí, o outro já vem logo em sequência. E quando ele joga a outra bola de boliche, os outros dez pinos já estão montados na posição certa. Demora, velho. Não é instantâneo. Então, ali foi a montagem. Com certeza. Mas tirando isso, tem vários truques realmente muito bons. O Jason Belmont é... Nem se é Edson, mas é Belmont o sobrenome dele. O sobrenome dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, tá? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês daqui a pouco e até lá. Fui. Tchau. 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 Tchau.